Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os astrônomos usando telescópios do ESO descobriram e estudaram o antigo coração da nossa galáxia Via Láctea. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal e um vídeo para mostrar um estudo muito legal feito recentemente com os telescópios do ESO, os grandes telescópios aí do Chile, onde os astrônomos começaram a estudar o núcleo da nossa galáxia e descobriram ali objetos muito interessantes que fazem parte do antigo coração que existiu na nossa galáxia, dos antigos aglomerados que existiam ali. Eu já falei aqui para vocês que existe uma grande dificuldade da gente estudar a nossa galáxia pelo fato de a gente estar dentro dela. Isso prejudica muitos estudos, então estudar a forma, a estrutura da galáxia é muito complicado pelo fato de a gente estar dentro dela. Mas não é só isso, né? Às vezes, determinados estudos que a gente quer fazer é uma grande vantagem a gente estar dentro da galáxia, porque as coisas estão muito mais próximas. Então, por exemplo, para a gente estudar o bojo central da galáxia, para a gente entender o centro da galáxia, é muito melhor a gente estar aqui dentro da nossa galáxia porque ela está aqui pertinho, está do nosso lado aqui, do que a gente pegar e estudar uma galáxia muito distante. Então, a gente vai conseguir estudar com maior detalhe, caracterizar melhor tudo isso pelo fato de a gente estar dentro da galáxia. Então, não é sempre que é ruim estar dentro da galáxia para fazer determinado estudo. Os astrônomos, faz tempo que eles tentam entender, principalmente como que a Via Láctea se formou. Isso aí é muito importante, vai entender como que ela se formou, vai entender como que ela evolui. Tudo isso é importante e depois a gente vai conseguir fazer esse paralelo com outras galáxias até chegar aí no universo como um todo e vai entender como essas estruturas ali se formaram e evoluíram. Para isso, então, eles miram os seus instrumentos para o centro da Via Láctea. É lá que estão guardados os segredos ali. Tudo que aconteceu com a galáxia, se ela se fundiu com outra, se ela colidiu com outra, tudo que aconteceu está rolando ali na parte central da Via Láctea, naquele bojo central. Quando os astrônomos apontaram os seus instrumentos para lá, eles identificaram um tipo muito interessante de estrela. São as chamadas estrelas RR Lira. Essas estrelas são estrelas variáveis e a variação de brilho delas é muito bom para os astrônomos porque eles conseguem relacionar a variação de brilho com a distância de uma maneira muito precisa. Então, eles conseguem calcular a distância até essas estrelas com uma precisão incrível. São as melhores estrelas aí para você poder calcular essa distância. Então, os astrônomos estudando o bojo central da Via Láctea, eles conseguiram identificar meia dúzia dessas estrelas RR Lira que fazem parte. Essas estrelas se localizam em aglomerados globulares. Os aglomerados globulares, para quem não sabe, eu ainda vou fazer na playlist lá do Universo para Iniciantes o que é um aglomerado aberto, o que é um aglomerado globular. Mas os aglomerados globulares são aqueles aglomerados que ficam pairando ali pela parte central da galáxia. São formados por estrelas muito, muito antigas. Daqui a pouco eu vou falar para vocês a idade dessas estrelas. E por isso, eles são muito importantes porque você estuda ele e você consegue entender o passado da galáxia. E estudando esse tipo de estrela ainda que pertence a esse tipo de aglomerado, o estudo, então, fica mais preciso ainda. Então, nesse estudo, os astrônomos conseguiram identificar meia dúzia desse tipo de estrela, dessas variáveis RR Lira, que pertenciam a aglomerados globulares. Como eu falei para vocês, uma grande questão e uma dúvida ainda que existe na astronomia é como que foi formado esse bojo central da galáxia e, consequentemente, como a galáxia se formou. Existem duas grandes teorias, digamos assim, sobre essa formação. Uma delas é que essa região central foi crescendo, foi acrescendo gás e poeira de forma lenta, foi crescendo, crescendo e virou no que é hoje. Isso é uma teoria que existe. A outra teoria é que esse bojo central, na verdade, ele é formado pelo colapso, pela fusão, pela integração de antigos aglomerados globulares. Havia lá que tinha muitos aglomerados globulares pairando ali pelo centro. Esses aglomerados foram se fundindo e acabou que eles formaram o bojo central da Via Láctea. Como que o cientista faz para provar uma teoria ou para tentar ver qual é a teoria que, digamos, está um pouco mais na frente do que a outra? Ele vai atrás dos dados. Então, os dados experimentais são tudo. Foi isso que os astrônomos, nesse caso, fizeram. observaram o bojo central e nem checaram essas estrelas. Essas estrelas pertenciam a aglomerados globulares, que agora elas encontram-se espalhadas ali no centro. Então, o que eles concluíram? Que, na verdade, o bojo central da Via Láctea foi formado por antigos aglomerados globulares que se fundiram. A fusão desses aglomerados expulsou essas estrelas. E hoje, essas estrelas, as RR Lira, estão espalhadas ali na região central da Via Láctea. E isso faz, essa pesquisa agora, faz com que a teoria sobre a formação do bojo central, a teoria que diz que foi formada pela fusão de aglomerados globulares, passe aí, vamos dizer, uma cabeça na frente da outra teoria, que é da acreção de gás e poeira na região central da nossa galáxia. Isso é um fator muito importante para entender a formação da galáxia. Além disso, como eu falei para vocês, essas estrelas são muito antigas. Os astrônomos calcularam a idade delas e elas têm 10 bilhões de anos. Ou seja, essas estrelas ainda, elas são estrelas que participaram do início da formação da galáxia. São estrelas lá do início da formação da nossa galáxia, o que é muito legal, digamos assim, elas são a primeira geração de estrelas que existiu na nossa galáxia. Então, com uma pesquisa só, os astrônomos conseguiram, primeiro, identificar essas estrelas e definir que a teoria mais vigente agora é a da fusão de aglomerados globulares para a formação do bojo central. E, em segundo, identificar estrelas que são muito antigas e que pertencem à primeira geração de estrelas da nossa galáxia. Com essa idade, muito provavelmente, essas estrelas fazem parte, faziam parte, na verdade, do aglomerado mais massivo e mais antigo que a Via Láctea teve. Então, é um negócio muito interessante mesmo. Eles, a partir de teorias que são propostas, os cientistas, isso aí em toda a área, não é só na astronomia, mas aqui, no caso, na astronomia, os astrônomos com as teorias propostas, eles vão atrás de dados e, a partir desses dados, eles vão tentar comprovar uma teoria ou a outra. Isso aí é o básico do que a gente fala, que é a metodologia científica. Então, é muito interessante mesmo essa pesquisa. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui agora no canal para vocês. esse vídeo aí, que é um estudo que vai ajudar muito a entender a formação da nossa galáxia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o canal, faz o vídeo ganhar relevância, o canal ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que vocês quiserem saber. Quando se inscrever no canal, não esqueça de ligar o sininho ali pra ser notificado quando eu postar um vídeo novo. deviante.com.br patreon.com.br space today science vlogs Brasil todos os links na descrição. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Fui! Fui!